Música Amor, lá, lá, lá Não, não, tem que ir lá Você tá focando Vai, joga tudo Vai, vai E aí Vai, vai Solta o braço, vai Vai E aí, rapaz Vão tchau E aí Ah, moleque Obrigado. Obrigado. Olá pessoas, bem-vindos a mais um vídeo aqui pra este canal. Na realidade, isso vai ser um vídeo diferente, vai ser um novo quadro que eu vou começar aqui pra ver se eu animo a faxinar, pintar e decorar a minha casa. Bem-vindos ao mais novo quadro. Pintei, faxinei e decorei o meu lar. Vem. Primeiro de tudo, eu vou pedir pra vocês ignorarem o meu cabelo que tá com corte excelente, né? Tá excelente. Tá? Eu vou vir aqui também contar sobre o que eu fiz aqui, né? Nesse cabelo. Mas o vídeo de hoje não é cabelo, então ignorem. Esse vídeo de hoje eu já comecei a gravar aqui, né? Eu tô mexendo na minha sala. Não dá, né, gente? Não dá pra me levar a sério. Não dá pra me levar a sério com esse cabelo. Calma que eu vou prender ele. Pera aí. Pronto, gente. Prendi o querido. Agora vai dar pra vocês me levar a sério. Já comecei a mexer aqui na minha sala, né? Não estava nos meus planos. Nada. Não ia mexer em nada. Não agora, tá? Eu ia mexer só no final do ano na casa. Porém, gente, caso tem criança. Vou mostrar pra vocês. Quem me acompanha aqui há muito tempo. Sabe que eu sempre tô pintando a minha casa. E eu pintei a casa não tem um ano. Tá? E a casa já está assim, ó. Nessa situação. Toda suja. Tá vendo? Ó. O menino descascou aqui a minha parede. Essas negócios aqui, ó. Vive imunda. E aqui atrás, já gravei. Vai aparecer aí pra vocês também. Tinha uma parede de giz 3D. Enjoei. Enjoei, gente. Não tava aguentando mais olhar pra cara dela. Então, ranquei tudo do lugar. Ranquei. Tirei tudo daqui. Meu filho quer falar comigo. Fala, neném. Ele quer falar também. Quer falar, amigo? Não quer. Aí, gente. Eu ranquei. Ranquei o raio do 3D que tava aqui. Me enjoei dele. Né? Então, vai passar aí pra vocês também. Eu já gravei. Quero pintar aqui a sala também. Tirei o meu painel. Né? Pra quem não lembra, aqui tinha um painel que eu fiz com... Porta de guarda-roupa. Com porta de guarda-roupa, gente. Tirei ele daqui também. Porque pra mim não tava fazendo mais sentido, tá? Por isso que eu tirei. Então, vou ver o que eu vou fazer aqui. Vou mostrar pra vocês como que tá a sala. Vou falar logo de uma vez. Não reparem a bagunça. Porque vocês sabem, gente. Eu sou mãe de um monte de criança. E tá bagunçado. Mas não tá aquele bagunçado sado. Tá aquele bagunçado. Mas eu vou mostrar do jeito que tá mesmo. Peraí. Gente, tá assim. Tô com criança rodando na casa. Tá? Olha como que tá suja essas paredes, gente. Ali. Olha isso. Não tem condições. Mas tem criança fazer o quê? Isso aqui é porque a televisão ficava aqui, né? Aí ligava atrás. Aí vem com a mão suja. Enfim, ficou assim. E o sofá. Gente. Nem ajeitei ele pra mostrar pra vocês. Não vou fingir costume. Falar que tava tudo limpo e não. Porque eu não tava, não. Limpi não. Minto. Fingi costume que não tava tudo arrumado. Porque limpo tá. Porque eu limpei ontem a minha casa. Só tá bagunçada mesmo. O que que acontece? Olha como é que esse sofá tá sujo. Olha esses braços. Eu já ganhei ele assim, gente. Aqui, toda vez, toda vida usei ele com manta. Tá vendo? O que que acontece? A pessoa que tinha ele, usou ele por cinco anos. E me deu. Só que antes de me dar, esse sofá ficava pro lado de fora. Aí ficava cachorro subindo em cima. Enfim, ficou assim. O que que eu vou fazer? Meu esposo tem o nome limpo, porém escore baixo. Vou ir na rua e vou tentar tirar um sofá no nome dele. Que Deus nos abençoe. Vou tentar um sofá e um painel. Então eu vou tirar esse sofá daqui. E vocês vão me acompanhando aí na transformação. Faxina, pintura e decoração da minha sala. Gente, então vamos lá. Bora às atualizações. Deixa eu fechar a porta desse banheiro aqui. Não tem nada a ver. Bora lá. Já passei três demãos de massa corrida ali. Acabei de passar. Tá vendo? Ainda tá molhado. E aqui tinha um buraco enorme. Passei também ali. Olha como essas paredes estão sujas, gente. Não tem base. Eu queria pintar aqui com a tinta esmalte, base e água fosca. Que ela serve pra parede também. Mas tá bem cara. Mas tudo bem. Agora dá pra vocês me levar a sério. Eu terminei de cortar o cabelo. Esse vídeo já deve ter saído aqui no canal já. Então vocês vão lá assistir. Pra vocês verem o que que eu meio nesse cabelo meu. Acontece. Essa parede aqui. Eu quero fazer um ripado. Pra quem me acompanha aqui sabe que eu fiz um ripado de massa corrida lá no meu quarto. E eu quero fazer aqui isso que eu quero fazer com um ripado mais espaçado. Então vocês vão acompanhar aí comigo como eu vou fazer o ripado aqui. Eu vou tá utilizando. Tô gravando na mão, gente. Porque o meu tripé tá quebrado. Tá uma merda. Esse negócio aqui é um... Aqueles pauzinhos de berço, não tem? Ó. Eu vou tá utilizando ele como gabarito. Pra mim, marcar a parede. É o que eu quero dessa grossura. Aí eu vou passar a fita aqui. Vou botar... Entendeu? E vou tá fazendo aqui. Eu tô achando que esse negócio aqui vai me atrapalhar. Que aqui, ó. Tinha um ar-condicionado. Vocês estão vendo a marca? Ó. Eu acho que isso vai me atrapalhar. Mas vamos lá. Vamos tentar. Se não der certo, a gente passa o massa corrida por cima. Né? Meu esposo não quer que eu faça isso. Que ele tá achando que não vai dar certo. E agora, depois de eu ver isso daqui, até eu tô achando que não vai dar certo. Mas eu vou tentar, porque eu sou entisicada. Entendeu? Aí eu vou marcar aqui. Vou gravar um pouco pra vocês. Enquanto o meu tripé aguentar ficar de pé. Porque ele tá caindo, gente. Eu coloco o celular e vai pesando. Vai fazendo assim, ó. Aí, enquanto ele aguentar ficar de pé, eu vou gravando pra vocês aqui. Como é que eu vou fazer esse ripado aqui na parede. Tá bom? E aí, eu vou gravar. 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 Gente, deixa eu atualizar vocês aqui. Pra quem viu o vídeo de ripado do meu quarto, vai entender o que eu tô falando. A minha intenção é fazer um ripado branco aqui, né? O que que acontece? Agora que eu tô pensando aqui, era pra mim ter feito com canaleta. Mas eu quero economizar, gente. Porque se eu for fazer a canaleta, canaleta aqui na minha cidade tá 12 reais. Eu vou precisar de usar 12 canaletas. Seis do lado de cá e seis do lado de lá. Porque o meio não vai ter ripado. Entendeu? Vai ser só os lados e o meio vai ficar sem. O que que acontece? Eu fiz aqui branquinho, hein? A massa corrida é branca e vou puxar depois. Só que eu acho... Só que eu acho que não vai dar relevo. Por quê? Pra dar a sensação de ripado, precisa ter um fundo. No meu quarto eu fiz rosa. Então eu fiz o fundo rosa escuro e passei a massa corrida com rosa claro. Aqui não tem fundo, então eu acho que não vai fazer sentido. Eu acho que eu gastei material à toa. Mas enfim, vou esperar secar aqui. Enquanto eu espero secar, eu vou fazer a janta. Desculpa eu ia gritar aí, gente. Aqui tem três crianças. Aí eu vou fazer a janta enquanto seca. Eu preciso que ele seque um pouquinho pra ele tirar. Não pode secar muito. Por isso não, pra aquela cada mais ou menos. Na hora que eu for puxar aqui eu mostro pra vocês qual foi o resultado. Eu tô achando que deu ele, que não deu certo. Porque não tem o fundo, né? Mas vamos ver. Gastei material à toa. Enquanto seca, vamos ver se deu certo. Eu acho que não. Mas enfim, vai ser isso. Se não der certo, eu amasso a corrida no resto da parede. Passo o amasso corrido de novo, porque essa parede já é amassada. E sigo a vida. E outro eu não vou comprar canalita não, porque senão vai ficar caro. E eu não quero gastar, eu quero economizar. Então vai deixar sem nada. Deixa eu esperar secar. Vamos ver qual vai ser o resultado. Eu acho que deu bom, não. Então, gente, como vocês estão vendo, não deu muito certo. Por quê? Eu não pensei no fundo. Eu não sei, gente. Eu vacilei. O que que ela vai ter feito? Ela vai ter feito aqui um fundo off-white e aqui branco. Entendeu? Que ia fazer mais sentido. Mas o que que eu vou fazer? Amanhã eu vou pintar toda a parede de branco. Vou pintar. E eu vou comprar um pincel menorzinho. E vou pintar só essa parte aqui de off-white. Que aí vai dar a sensação de ripado. Vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando? A hora que estiver pronto, vai fazer mais sentido. Mas caso vocês forem fazer desse jeito, vocês pintem o fundo primeiro. Pinta o fundo. Se você for fazer um ripado branco. Porque a minha intenção é fazer um ripado branco. Aí você pinta o fundo de off-white ou de cinza. Uma cor mais fechada. Pinta algumas gotinhas de preto no branco. E depois vem com o branco por cima. Que vai fazer muito mais sentido. No meu caso aqui eu não tentei a isso. E ficou assim. Parece que não fez nada. De lado ainda parece. Mas muito mal feitinho. Tá vendo? Depois de pronto vai fazer sentido. Eu também vou dar uma lixadinha. Que eu achei que ficou... Tá vendo? Amanhã eu vou dar uma lixadinha. Vou acertar direitinho. Mas vocês vão ver, gente. No final sempre dá certo. Sempre dá. Tá bom? Mas se vocês forem fazer, se atentem. É fazer o fundo primeiro. Depois a parte de cima. Gente, nossa. Como é que eu tô aparecendo aqui? É porque eu vou lavar meu cabelo depois. Porque eu vou lixar aqui a parede agora. Vai sujar. Agora eu tô lixando a parede. Vou mostrar pra vocês. Eu comecei a lixar a sujeirada que faz. Eu tenho que lixar rapidinho. E... Vou lixar aqui rapidinho. E já vou limpar. Porque meu menino tá em casa hoje. Então... Triste, né? Aí eu vou lixar aqui rapidinho. Nem vou gravar, pessoal. Vou botar no celular pra carregar. Mas assim que eu voltar com ela lixada. Eu já mostro pra vocês. Gente, olha o meu estado. Olha isso. Olha. Olha só. Mas a pior parte... Que eu acho pra mim a pior parte... lixei ali também. Finalizada. Porque, gente... Já tão vendo, né? Eu tenho alergia braba. Eu tenho asma às crianças também. Eu dei meu melhão. Tô vendo que tem algumas partes... Igual ali. Que não tão boa. Mas ali o sofá vai tampar. Então eu não vou ficar me matando que não, gente. Que eu já tô... Ele já tá tacado. Não sei o que. Agora eu vou limpar isso daqui. Vou tentar filmar um pouco pra vocês. Que eu tô com dois vídeos aqui pra jogar pro YouTube. E meu celular tá dando memória cheia. Né? Mas eu vou ver. O que gravar aqui vai ser aquilo, gente. Tá bom? Vou dar o melhor aqui pra vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, o chão tá limpo. Limpo. Eu não raspei. Eu não tirei. Porque eu vou pintar ainda. Então não faz tanto sentido. Só joguei um cheirinho aqui pra amenizar. Né? Um pouco. Gente, vocês estão preparados não, né? Pra reviravolta que vai dar essa sala. Aí, gente, depois eu vou até limpar ali, ó. Que da outra vez que eu pintei eu não limpei. Tá vendo? Aí ficou tudo sujo assim. Dessa vez eu vou limpar. Mas eu vou pintar primeiro. Porque já vou sujar mesmo. Aí eu vou pintar essas paredes. Gente, eu vou tentar aqui fazer uma cor off-white. Eu ia pintar tudo de branco, ó. Eu vou pintar branco, branco. Só que, gente, olha só. As criancinhas sujas é normal, né? E graças a Deus que elas são de saúde pra sujar, né? Ó, mas suja. Aí eu também falei branco, branco. Olha só. Eu amo paredes branca, gente. Muito, muito. Mas eu acho que não sei. Eu não quero branco. Também não quero assim. Então eu vou tentar fazer. Tô fazendo ainda umas pesquisas aqui. Já vi alguns vídeos. Mas eu vou ver mais alguns. Eu queria fazer um off-white. Vou ver se eu consigo fazer. Aí deixa só eu excluir os vídeos que eu tô aqui. Pra poder dar mais memória. Porque agora eu vou fazer o boys e re. Vou colar o boys e re ali. E eu não posso perder nenhuma parte dessa gravação. Pra vocês também entenderem. Então deixa só eu excluir aqui. E eu já volto pra mostrar pra vocês. Gente, vou ter que estar encerrando esse vídeo aqui com vocês. Porque meu celular tá sem memória. Então vai ter continuações desse vídeo. Da transformação aqui da sala. O nosso faxina, decora e pinta. Que já virou mais. Não é mais faxina, decora e pinta. Virou um reforma, decora e pinta. Eu acho que eu vou mudar o nome do quadro. Nossa, gente. Tô acabada. Mas é isso. Vou editar esse vídeo aqui. Vou soltar pra vocês. No próximo vídeo eu venho ensinando as cores. E vou ter que ter um terceiro vídeo comigo finalizando a sala. Decorando e nananã. Tá? Então, espero que tenham gostado desse vídeo aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. 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 Tchau.